Isso resolveu, foi em 2008, a gente em 2008, dia 5 de fevereiro, a gente, de comum acordo, todo mundo em suas cidades, bebeu o morto, e muito assim, no e-mail mesmo, então o e-mail que circulou, era bem assim, com uma sensação de dever cumprido, sabe, as questões que hoje em dia, eu acho isso até hoje, é engraçado que, eu acho que, para quem não estava aqui no início, a gente, esse ano, eu não considero nem esse ano, porque o Recombe começou bem no finalzinho de 2001, mas com essa característica muito de banda, essa cara do Recombe, essa coisa da generosidade intelectual e tudo mais, começa em 2002, aí assim, faz 10 anos, isso aí, hoje em dia, eu acho que a gente tem questões que são completamente diferentes que têm que ser tratadas, assim, é uma coisa que, na época, eu comentava, pô, eu acho que é quase, tipo, a gente, na época, fazia muito essa defesa da produção de um conteúdo aberto para ser utilizado, independente das questões de propriedade intelectual e tudo mais, assim, como é que você abre, você, tem uma viagem que era, tipo, bom, vamos produzir uma quantidade tão grande de batidas abertas e tudo mais, que você não precisa se ampliar a alguém que você pode levar a um processo, você pega uma batida do Recombe, faz alguma coisa, pega o encanto do terreiro que alguém do Recombe botou lá e faz alguma coisa em cima e tudo mais, é aberto e por aí vai. Só que, hoje em dia, por exemplo, uma questão que eu acho é o contrário, eu acho que tem coisa que a gente tem que repensar a... isso desde 2008, tem que falar isso, tem um nível de propriedade intelectual que eu acho que tem que ser repensado, porque, por exemplo, eu acho que o Roberto Carlos não tem direito sobre a obra dele no nível que ele tem, entendeu? Já entrou para um inconsciente da... cultural, assim, uma coisa tão maior do que ele. É, ele tem um processo mais especial, né, porque é a pessoa que mais carrega processos de plágio, né? Também tem esse, né? Isso eu não sabia. Mas é, mais de quatrocentos. Nossa, cara. É, muita gente tem um processo contrário porque diz que foi vendida. Se você vende, né? Se não, você abre mão. Aí, assim, isso tudo levou a gente a dissolver e procurar outros caminhos, né? É muito engraçado, se a gente for pensar o que é que aconteceu com essa galera toda, é... Gilberto Monte, que fazia parte do Recombo, ele teve um trabalho muito bacana na Secretaria de Música, na Gerência de Música da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que ele foi a gerente de música lá. E as coisas que ele fez eram muito relacionadas às coisas que a gente fazia no Recombo, né? Do tipo, o grande objetivo dele, que foi uma coisa muito bacana que rolou na Bahia na época, foi uma caravana para fazer com que todos os produtores culturais do interior do Estado tivessem condições de montar projetos para submeter, para conseguir recursos para suas áreas. Caio... Caio Mariano, que fez a licença do Recombo, é outro exemplo, porque eu vendi os clientes dele em... em direito autoral, em mídias digitais, são tipo Bruno e Marrone, assim, é muito engraçado porque a gente começou... Hã? Heterosênia. É, e ganhando grana, assim, isso é muito engraçado porque a gente começou tudo isso e até hoje, acho que era muito claro para todo mundo que era, é... sem grandes compromissos com o que ia acontecer com isso aí. A gente queria se divertir e ser generoso com o que a gente fazia. E os resultados eram muito bons.